Música Em homenagem aos 95 anos do Palácio Piratini, o Salão Negrinho do Pastoreio foi palco de apresentação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre nesta terça-feira. Há 95 anos, o Palácio Piratini é também uma casa em que se tomam decisões. E para a história do Roganço teve muitos momentos importantes da sua vida. Foi aqui que se construiu o passado, que impactam vidas no presente e projetam o futuro. Decisões que tem muitos momentos que geraram também atrito, conflito. Decisões que também trouxeram paz, mas acima de tudo decisões de muitos, para muitos ou para toda a sociedade gaúcha. Autoridades e demais convidados acompanharam o concerto da OSPA sob a regência do maestro Evandro Matê. Para marcar a data, também foi aberta ao público a exposição fotográfica Palácio Piratini, arquitetura e memória, que permanecerá no Saguão por duas semanas.